Borges faz a movimentação pelo meio, levantamento é pro Borges, Borges saiu na cara do Renan, bateu o Borges, é o Renan! A sobra é do Tinga! Tinga número 8! Souza pro Borges, Fábio Ferreira não alcançou, Renan grande defesa, de sem pulo o Tinga pegou bonito! Pra estufar a rede do Botafogo, no cantinho direito do Renan, a bola passou no meio do Renan, do Marcio Azevedo, do Dori, do Fábio Ferreira! Deu pra escutar o Marcelo Oliveira, bola no Newton, e ele fez essa enfiada de bola aí pro Diego Souza, mandou pro meio da área, Tinga! Gol! O tempo do Newton pro Diego Souza, que dominou na área, rolou a bola pro Tinga, que se posicionou e bateu no canto, goleiro Douglas nem se mexeu! Bola lá no limite, no cantinho, o Cruzeiro faz 4 a 1, goleada cruzeirense em Vardinha! Obrigado!